Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio, sim, eu amei Somente Dele mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio, sim, eu amei Somente Dele mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não há dúvida